Salve, salve, patriotas! Amigos, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, passou o julgamento do quarto réu, daquele processo do 8 de janeiro, para o plenário virtual, a pedido do relator, ministro Alexandre de Moraes. Porém, a OAB não concordou e pediu à ministra Rosa Weber que volte o julgamento para o plenário presencial. Segundo a OAB, o julgamento no plenário virtual só deve acontecer se os advogados concordarem sob pena de violação do direito de defesa. Segundo a OAB, o julgamento presencial é importante porque assegura ao advogado a oportunidade de fazer a sustentação oral em tempo real. O julgamento está marcado para começar no dia 26 do 9 e terminar às 23 horas e 59 minutos do dia 2 do 10. Isso seria permanecer no plenário virtual, certo? Se voltar para o plenário presencial, aí acredito que a data de começar deve manter a mesma, mas terminar, talvez demore mais para terminar ou talvez até termine mais rápido, não sei, né? Mas essa é a data para caso ele permaneça no plenário virtual. Agora, por que será que o ministro Alexandre de Moraes pediu para que o julgamento fosse para o plenário virtual? Por que será? Será que ele não quer ouvir o que os advogados de defesa têm a dizer? Porque nos julgamentos que tiveram aí, nós vimos os advogados soltando o verbo, né? Falando à vontade, falando tudo o que pensa e o que acha que está realmente acontecendo nesses julgamentos aí que nós estamos vendo, né? Até teve muita coisa que foi dita que eu acredito que não só o ministro Alexandre de Moraes, mas nenhum dos outros ministros do STF tenham gostado de ouvir. Será que é por isso que ele preferiu passar o próximo julgamento para o plenário virtual para evitar esse constrangimento para ele, para o STF, para os demais ministros? Mas julgamento é para isso. O advogado está ali para poder defender o seu cliente, falar o que ele acha que precisa falar na defesa. E como a OAB disse, se não permitir essa fala ao advogado é cercear a defesa. Infelizmente, como a gente está vendo de tudo nesse Brasil já, eu já nem sei mais o que vai acontecer nesse julgamento, não é mesmo? Eu espero que a ministra Rosa Weber entenda a necessidade, a importância do julgamento ser feito no plenário presencial, como a própria OAB disse, né? Sob pena que está violando a ampla defesa dos acusados, certo? Mas vamos aguardar. Nesse Brasil acontece de tudo e pode de tudo, né? Infelizmente. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer realmente nesse próximo julgamento, certo? Mas é isso aí, faz o L, malandro. Faz o L. Quem fez o L, eu acredito que já está com o pé atrás, já está preocupado para onde que o Brasil está indo, viu que ajudou a levar o Brasil para esse caminho e agora não tem mais o que fazer, malandro. É só faz o L e calma que vai piorar, certo? Muito obrigado pela presença, meus amigos. Não se esqueçam de estar ativando o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem na nossa meta dos 10 mil inscritos. A meta dos 10K está perto, falta pouco. E até o próximo vídeo.